Rapaz, vocês sabiam que o diretor de Resident Evil 4 Remake, o Yasuhiro Ampo, ele não queria fazer esse remake? Pois é, em uma entrevista recente aí pro Game Informer, que tá fazendo a cobertura do Resident Evil 4 Remake nesse mês de fevereiro, ele foi muito específico ali com relação aos motivos pelos quais ele não queria fazer esse remake, mas depois de estudar bastante o projeto, as possibilidades e ver os times que ele ia trabalhar, ele acabou mudando de ideia e eis que esse projeto que tá todo mundo empolgado vai chegar pra gente agora no mês de março, e é claro que eu vou trazer essa entrevista aqui na íntegra, pra poder trazer todos os detalhes aqui com relação a essa declaração do diretor e como eles abordaram o design desse Resident Evil 4 Remake. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Re 4 Remake nesse canal delicioso, se você está gostando da nossa cobertura desse jogo aqui, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acesse o nosso site que é o MeioHolo.net e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, pra poder ter acesso aí a recompensas exclusivas como o nosso grupo do WhatsApp, participar de sorteios e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, deixa aquele likezão, assiste esse vídeo até o final e deixa um comentário sobre o tema proposto aqui, que já ajuda demais, beleza galera? Então vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a ver, na íntegra, essa entrevista que eu vou ler aqui pra vocês, tá? O título, como vocês podem ver aqui no Game Informer, tá um pouquinho cortado, mas é claro que eu vou ler e a gente vai acompanhando a notícia, ó. Como os diretores de Resident Evil 4 abordaram o design do remake, por Marcos Stewart, que aconteceu esta semana, no dia 8 de fevereiro, mais precisamente. Honestamente falando, eu não queria fazer isso. Essas foram as palavras de Yasuhiro Ampo, da Capcom, co-diretor do remake de Resident Evil 4. Ao lado do colega diretor Kazunori Kadói, sua equipe assumiu uma grande tarefa de reinventar o clássico de 2005 para um público moderno, recapturando a magia do jogo e expandindo-o com novos recursos. Durante a nossa entrevista de capa com os dois designers, eles falaram francamente sobre as fases iniciais do desenvolvimento do jogo, sua hesitação inicial em enfrentar um projeto tão intimidador e como a abordagem da equipe na identificação de áreas para melhoria deu a eles a confiança para ver o projeto. Ampo e Kadói têm muita experiência trabalhando em Resident Evil. Seus créditos combinados abrangem o jogo original de 1996 para títulos como Resident Evil Outbreak, Resident Evil 5 e Resident Evil Revelations 2, os dois últimos dos quais foram dirigidos por Ampo. Como dupla de diretores, a realização mais impressionante da dupla é liderar a criação do aclamado remake de Resident Evil 2 lançado em 2019. Eu acho que todo mundo aqui concorda que, embora algumas pessoas critiquem a parte do roteiro ali, que eles fizeram algumas mudanças que não ficaram tão legais, realmente foi uma reimaginação do Resident Evil 2 que ficou muito foda. Eu, particularmente, gostei pra caramba do que eles fizeram. Após o lançamento de Resident Evil 2, Ampo e Kadói seguiram para outros projetos na Capcom, enquanto a reimaginação de Resident Evil 3 em 2020 foi desenvolvida sem o envolvimento deles. Isso explica algumas coisas ali que aconteceram no Resident Evil 3 remake, né galera? Alguns cortes de conteúdo que a galera não curtiu e muito mais. Mas continuando. Após o lançamento desse jogo, os dois foram abordados para liderar o próximo remake, Resident Evil 4. Também, né? Depois do que aconteceu com o 3, era de se esperar. Considerado um dos melhores jogos já feitos, já havia sido remasterizado e atualizado várias vezes ao longo de sua vida, devido ao quão bem envelheceu. Isso também significa que ele tem uma legião de fãs que são muito exigentes com qualquer um que mexa em sua fórmula vencedora. Entre a série Resident Evil e até jogos em geral, o R4 original se tornou uma lenda, diz Ampo. Eu sabia que seria difícil refazê-lo com sucesso e, se cometêssemos um erro, qualquer atualização que fizéssemos, irritaríamos seus fãs. Quando eu ouvi pela primeira vez sobre refazer R4, minha primeira impressão foi que, como o original é uma obra-prima, um remake seria difícil, acrescenta Kadói. Então, eu não queria fazer isso. Por mais amado que seja o Resident Evil 2 original, sua apresentação datada, jogabilidade e estrutura geral, até babei aqui na hora que eu tô lendo, tornam difícil revisitá-lo hoje. A solução de Ampo e Kadói para esse problema? Refaça-o no estilo de Resident Evil 4, um jogo que estabeleceu o padrão para jogos modernos de ação em terceira pessoa. Por causa disso, Resident Evil 4 ainda se mantém contra os jogos de hoje, a ponto de Kadói nos dizer que, inicialmente, ele não achava que havia muito para atualizar, o que apenas aumentou a sua apreensão. Para R2, você pode sentir o quanto foi atualizado apenas com o novo sistema de câmeras, por exemplo, diz Ampo. Mas, para Resident Evil 4, sabíamos que não seria realmente o caso. Então, uma das primeiras coisas que fizemos como equipe foi discutir como lidaríamos com isso. E o primeiro passo para poder aliviar essa pressão? Não recapture a iluminação em uma garrafa. O jogo original revolucionou um gênero, então tentar repetir esse feito não seria possível de acordo com Ampo. Em vez disso, Ampo e Kadói decidiram permanecer bastante fiéis ao original e incorporar as evoluções introduzidas ao longo da série, desde o seu lançamento, para criar uma nova forma de jogo Resident Evil. Se eles pudessem fazer isso, talvez os fãs aceitassem. Isso vem muito de algumas coisas que eles estão adaptando e incrementando nas mecânicas de gameplay do Resident Evil 4, como a gente pode ver. Um exemplo é a utilização da faquinha com o seu parry, que acaba gastando, vamos dizer assim, a saúde dessa faquinha, e a gente ter que pensar mais em administração de recursos. Isso é uma coisa muito legal. Pensar ainda mais, porque administrar recursos no Resident Evil já é uma coisa que existe há muito tempo. Isso exigia que a equipe reproduzisse o original e examinasse de perto os pontos que poderiam ser retrabalhados ou aprimorados. Uma área de expansão que veio à mente de Ampo desde o início foram os elementos do cenário, os personagens e o enredo. Embora a equipe mantivesse a caracterização central de Leon, Ashley e outros, um remake permitiu que eles desenvolvessem suas personalidades, interações e história por meio de elementos com notas de tradição adicionais. Outra mecânica que se destacou como um polegar dolorido, uma coisa que realmente era muito datada e que tem algumas pessoas que não gostam, foram os numerosos eventos rápidos de Resident Evil 4, ou Quick Time Events, que nós já vimos aí e tivemos a confirmação que não terá nesse remake. No início do desenvolvimento, foi decidido remover o máximo possível deles, Embora seja uma chatice para os fãs que ainda gostam de apertar furiosamente o botão para ajudar Leon a escapar daquela pedra rolante no estilo Indiana Jones, Kadói acredita que os QTS ou Quick Time Events não tem a popularidade ou apelo que já tiveram. Isso eu também concordo, porque eu particularmente não gosto tanto, embora fosse legal nos primeiros God of Wars, no Resident Evil 4 original mesmo e tudo, hoje em dia eu realmente acho um saco também, e eu acredito que muita gente no mundo dos games hoje em dia pensa dessa forma. Realmente não achávamos que os jogadores de hoje iriam gostar deles, diz Kadói, então pensamos no que poderíamos implementar para substituí-los. A solução para retrabalhar essa sequência surgiu ao reexaminar a luta de facas com Jack Krauser. No jogo original, o confronto se desenrola inteiramente por meio de Quick Time Events. A equipe se perguntou, Se quiséssemos lutar com uma faca no remake, como poderíamos fazer isso? Essa pergunta acabou gerando a nova mecânica de aparar facas do remake, que a gente viu inclusive em vários gameplays aí, que preservou o espírito dessa batalha de uma forma mais envolvente. Isso mudou o jogo, pois a equipe logo percebeu que esse sistema poderia ser aplicado, além dessa luta contra o chefe, para o resto do jogo em encontros padrão. Isso provou ser uma adição divertida, instilando muita confiança de que a equipe estava no caminho certo. Depois que a mecânica de desvio foi implementada, a partir desse ponto, quando joguei o original, me vi querendo desviar no original também, diz Kadói. Foi quando senti que as coisas se tornaram realmente interessantes. Eles foram experimentando ideias, eles analisaram o que tinha no original ali, e aí eles foram experimentando ideias, colocando ali no game, vendo o que funcionava, e aí o Kadói, de acordo com o que ele está falando aqui, ele sentiu essa necessidade também no original. Ele falou, poxa, seria muito legal se isso que a gente implementou no remake tivesse sido feito no original também. Isso é ele meio que entendendo ali e vendo formas de realmente recriar o Resident Evil 4 Remake, mantendo a sua essência, mas também trazendo coisas novas ali para a galera mais nova e tudo mais, né? Eu acho isso super positivo. Vamos lá, continuando que já está acabando, hein, pessoal? Em termos visuais, a equipe olhou para Resident Evil 7 e Village como referência de como um jogo moderno de Resident Evil deveria ser do ponto de vista da fidelidade. Falando em Village, as novas missões secundárias de Resident Evil 4 surgiram do sistema de atualização do jogo, no qual os jogadores adquiriam atualizações trazendo ingredientes para o Duke. Essas novas missões vinculadas, talvez as maiores áreas que Ampo e Kadói esperavam expandir, a escolha do jogador e rejogabilidade. As muitas opções de Resident Evil 4 de como os jogadores o abordam podem ser o principal motivo de sua popularidade sustentada. Tanto Ampo quanto Kadói destacam isso como um de seus aspectos favoritos do jogo. Os jogos de hoje apresentam mais liberdade do que nunca, portanto, para garantir que o remake fosse divertido após várias jogadas, a equipe sabia que precisava ser maior. Novos caminhos foram adicionados para permitir que os jogadores explorassem de maneiras diferentes e a Capcom queria novas opções para lidar com os ganados. Dentro dos limites da luta, o combate é muito bem feito e as escolhas que você tem durante as lutas são bastante variadas, diz Ampo. Mas, fora isso, sentimos que não havia muita escolha e pensamos que havia espaço para atualizações lá. A gente viu alguns exemplos disso mesmo nesses gameplays recentes, principalmente naquela luta da cabana, que a gente tem sim algumas opções interessantes ali, né? Como a luta corpo a corpo que está de volta, o modo stealth que agora a gente tem com o Leon também para poder matar os ganados ali silenciosamente sem entrar num combate direto, o parry aí com nossas queridas faquinhas também, né? Então, é esse escopo que eu acho que ele está querendo explicar para a gente ali de como eles desenvolveram formas diferentes de se lidar com os ganados, né? Isso abriu caminho para adicionar mais situações para usar a furtividade que eu acabei de mencionar, dando aos jogadores uma opção totalmente diferente de combate além de correr e atirar. Para complementar essa abordagem, foi adicionada a nova arma lançadora de flechas que dispara balas silenciosas, ideais para eliminar inimigos sem serem detectados. Ampo e Kadoy esperam que as outras novas armas especializadas, que eles estão mantendo em segredo, olha, nós temos mais armas ainda no jogo, rapaz, que ainda foram mostradas e não tem no original, garantam que Resident Evil 4 mantenha os jogadores engajados, não importa quantas vezes eles joguem. Quando eles perceberam que não conseguiriam terminar o jogo sozinho durante o desenvolvimento, algo que também sentiram durante o desenvolvimento de Resident Evil 2, seus primeiros medos evaporaram ainda mais. Fazer um jogo que você se divirta jogando é importante, diz Ampo. Se você está fazendo um jogo, você o joga repetidamente durante o desenvolvimento e, eventualmente, provavelmente começará a ficar entediado. Mas com o remake de Resident Evil 2, não importa o quanto eu joguei, nunca fiquei entediado. Esse é um fator central importante. Kadoy afirma que o remake de Resident Evil 4 é o ponto culminante de anos gasto desenvolvendo o jogo original. Em sua mente, a Capcom deveria ser capaz de fazer algo melhor com tanto trabalho por trás disso. Eles podem ter evitado refazer este clássico no começo, mas agora ele e Ampo se sentem confiantes de que identificaram os elementos certos para melhorar ou retrabalhar completamente para dar aos fãs o que eles lembram sem qualquer bagagem de design persistente. Teremos que esperar até março, ou esperançosamente por uma demonstração antes, para ver como a missão de resgate renovada de Leon se encaixa. E é isso, minha gente. Essa foi toda a entrevista que eles trouxeram para a gente. Eu achei bastante interessante, por isso que eu quis compartilhar com vocês essa abordagem deles ali de como eles estavam com medo no início do desenvolvimento desse remake por ser um jogo, como eles disseram no texto aqui, lendário, aclamado pelos fãs e um dos melhores Resident Evil já lançados até hoje, um dos melhores jogos já feitos até hoje também, né? E como eles foram ali identificando certos pontos que ficaram datados, por assim dizer, na mecânica do gameplay original e eles encontraram, à medida que eles foram analisando isso com suas equipes e tal, espaços para melhoria, tanto dentro ali da movimentação dos personagens, coisas que eles poderiam adaptar na história, pois eles disseram que tivemos trechos ali estendidos, né? Que a gente vai ver quando a gente jogar, como, por exemplo, a parte fatídica da ilha e também algumas coisas relacionadas às mecânicas de gameplay aí, como a gente já viu. A adição do modo stealth, a utilização do parry com as faquinhas, a besta lá também que nos permite utilizar flechas silenciosas para a gente poder matar inimigos sem que outros sejam alertados. Então, tem muitos elementos interessantes que eles estão adicionando ali que eles vão sim manter a essência do remake, mas a gente vai sentir que a gente está jogando realmente um game novo, saca? Além de armas também especiais que eles comentaram ali que ainda tem, que a gente não sabe, que está em segredo, que a gente vai poder descobrir ali e que vai trazer essa maior dinamicidade no gameplay também. Fora o fator replay que eles mencionam ali, né? Para a gente poder sentir vontade de rejogar, pois tivemos trechos adicionados também que incentivam a exploração de diferentes caminhos em determinadas áreas. Agora eu quero saber muita opinião de vocês com base nisso daqui, com tudo que foi falado, com tudo que está sendo mostrado com relação ao Resident Evil Remake. Vocês ainda estão apreensivos? Vocês estão confiantes com relação ao que eles estão fazendo com esse jogo? Deixa aqui embaixo nos comentários, galera, suas opiniões. Eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez, não se esqueçam daquele likezão maroto aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, e um beijão para todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri